Agora a portuguesa e Guarani, Enéas recebeu do ponto, Antônio Carlos encontrou de cara a área, o meia bateu o goleiro Sidney que já morreu, expalmou, mas na volta ele desmarcou 1 a 0 pra Lusa contra o Guarani, 20 do primeiro tempo, dia 15 de fevereiro de 76 no Parque Antártica, aí o 5 Badeco, você viu, lançou o zagueiro Deodoro, dormiu e Antônio Carlos fez na saída de Sidney, 2 a 0, veja de novo aí o lançamento do Badeco, 2 a 0 pra portuguesa, Estamos vivendo um portuguesa e Guarani em 76 no Parque Antártica, o centroavante Eudes recebeu de Cardoso e soltou na esquerda para o Iucinho, o ponto invadiu a área, limpou o Sidney e cruzou para Eudes marcar, mas o árbitro Silvio Luiz Pérez Machado de Souza, é mole, marcou impedimento rapaz, Silvio Luiz era um árbitro austero, pequenininho, olha o de cá, cobrou falta o zagueiro Mendes em posição duvidosa, ajeitou de cabeça e Antônio Carlos duribou o goleiro Sidney, marcou o quarto gol da Lusa, Fiquei devendo o terceiro marcado pelo de cá, daí Antônio Carlos que veio do América do Rio de Janeiro, Lusa 4, Guarani 0 em 76.